Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 4 A Visão do Trono Celestial e dos Vinte e Quatro Anciãos Introdução à Visão Celestial Após as mensagens às sete igrejas, João é arrebatado em espírito e conduzido a uma visão do trono celestial. Ele descreve a cena magnífica diante dele, onde um portal se abre no céu e ele é convidado a entrar. O Trono de Deus No centro da visão está um trono magnífico e resplandecente, cercado por uma aura de glória e majestade. Aquele que está sentado no trono é descrito como tendo a aparência de pedra de jaspe e sardonio, com um arco-íris ao redor do trono, semelhante à aparência da esmeralda. Os Vinte e Quatro Anciãos Ao redor do trono, João vê vinte e quatro tronos menores, nos quais estão assentados vinte e quatro anciãos, vestidos com vestes brancas e coroados com coroas de ouro. Eles representam os redimidos de Deus, os líderes e representantes das doze tribos de Israel e das doze igrejas do Novo Testamento. Adoração ao Criador Diante do trono, há uma atmosfera de adoração constante, onde seres viventes proclamam a santidade de Deus dia e noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Culto Celestial Os vinte e quatro anciãos se prostram diante do trono, lançando suas coroas aos pés do Criador, em um ato de submissão e adoração. Eles louvam a Deus, declarando que Ele é digno de receber toda a glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas e o Senhor soberano do universo. Conclusão O capítulo 4 do Apocalipse oferece uma visão gloriosa do trono celestial e da adoração incessante que ocorre diante de Deus. Ele nos lembra da grandeza e majestade do nosso Criador e nos convida a nos juntarmos à adoração celestial em reconhecimento da sua santidade e soberania. Apocalipse